Nossa, parece um leão de Judá, todo esticado no sofá, olha isso, só falta ter o apresentação Ebert Richards, ai meu Deus, vai, para, eu sou tímido. Salve, salve rapaziada, vídeo novo começando, e eu espero que vocês estejam bem, estejam tudo na paz essa semana aí, que tudo aí que vocês estão correndo atrás, vocês consigam conquistar, e é isso aí, vamos que vamos, porque aqui a gente tá na correria também, e não pode parar, demorou? E o negócio é o seguinte, vídeo novo aí, e tem vinheta nova no canal, vinheta 2017, tem todas as paradinhas novas, GC, um monte de coisa legal, pra deixar o canal bem bacana pra vocês, demorou? E também lembrando aí, que tá tendo promoção na loja do meu mundo, minha vida, toda loja com super desconto, é queima de estoque total e compras acima de 100 reais, é frete grátis pra todo o Brasil, então aproveita que é até o final desse mês, fechado? Corre lá na loja, que tá muito da hora. E se você também não me segue nas redes sociais, está aparecendo aqui as redes sociais, segue lá no Instagram, Facebook, Twitter, o que mais tem? Snapchat, é tantas redes sociais, né, que a gente até se perde. Fechado? Então o vídeo novo, mano, é nós, estamos juntos, espero que curtam e já sabem, cliquem em gostei aí, e ativa o sininho aqui da notificação, porque o último vídeo aí, muita gente reclamou que não recebeu, cara, então se você não recebeu, é um deles que não recebeu, e por acaso recebeu a notificação desse vídeo aqui, e você ainda não tem o sininho ativado, ative aí, porque aí você, quando eu postar vídeo, ele avisa no seu celular, demorou? E não se esqueça de se inscrever no canal, rumo a um milhão esse ano, tem que bater, hein, mano? É a meta desse ano, ajuda a nós, papai do céu, ajuda a nós, ajuda. Então vamos para o vídeo novo de hoje, fica com a vinheta nova, espero que curtam, e vai segurando, moleque, é nóis, meu mundo, minha vida, vídeo novo, fui! Oi Elaine, óculos novo da Elaine, toda hipster, ah, para de fazer essa cara aí, sabe porque você casou com um cara linda, fica se achando, linda, estava com saudade. Galera, eu voltei de viagem, não consigo parar de ir com esse sotaque do sul, a Elaine está estranhando, mas dois, três dias, vocês já pegam bem. Para, João. Bah, mas eu não tenho por que não parar. Você está puxando direito. Bah, ele que está puxando. Bah, mija aí, bah, não puxa. Para, João. Bah, espera, Elaine. Esse óculos é trilegal. Bah, daqui a pouco eu volto. Ah, galera, cheguei em casa agora do poker, mano, hoje foi uma bosta, eu estou quebrado ainda da viagem, estava praticamente dormindo na mesa, perdi lá, vim embora, vou dormir, você é louco, estou acabado, mano, a viagem matou, hein, saí de Caxias do Sul às três e meia da manhã, aí fui até Porto Alegre, peguei o voo seis horas da manhã, cheguei aqui, dei uma descansadinha de leve e já tive que ir lá para o torneio. Lotou, mano. Nossa, deu várias mesas, da hora para o caralho. Desliga aqui e bora dormir. Estou pelado. Ficar pelado é gostoso, hein. Demorou, galera? Então é nóis. Salve, rapaziada. Segunda-feira começando. Vamos que vamos. Aí, moleque, essas bikes aqui estão desde quando a gente mudou. Bagulho. Tá aí, desde que a gente mudou, a gente nunca tirou ela do lugar. Dona Elaine aí, cheia de pagar de atleta aí. Pá. Nunca deu um rolê. Vou colar no banco, fazer o meu... Como é que eu? A sua senha que você perdeu e o seu informe de rendimento. Informe de rendimento para declarar imposto de renda. Cara, quando você anda legalizado perante a lei, você paga tanto imposto que dá vontade de andar desregulado. Você é louco, mano. É muito imposto, cara. É imposto sobre imposto. Você paga imposto do imposto. Eu ganhei um vinho lá em Caxias do Sul, lá no encontro que a gente fez, ó. Aí o cara falou, entrega esse vinho para o seu pai. Aí eu vou entregar para ele lá, ó. O vinho que você deu. Chegou inteiro. Pensei que ia quebrar na mala. Eu despachei. Sou louco. Mais ou menos assim. Yeah. Porra, você não tem. Aham. Elaine, pé de breque, vem aqui então. Vem logo aí e chupar os meus grãos. Menina louquinha, doida e soltinha. Quando eu pego, ela fica tremidinha. Se liga aí parceiro, vou falar logo a real. O João é um monstrão, tem um pausão. Fui para Caxias e peguei duas loiras. Muito louco, cheguei tudo à toa. Peguei depois a Elaine e dei logo três. Ela ficou louquinha, corre a bola da vez. Depois eu fui para o Rio, peguei três carioca. As mina pirou como não gostam de chachota. Toca aí. Liberal. Não? Legal. Yeah. Cheguei no banco e vou passar no detector de metais. Sou bandido. Ai. Cara, como vir no banco é chato, né? Eu estava no banco, aí fiquei na fila do caixa um tempão. Aí quando cheguei no caixa, não era com caixa. Era com a... Tinha que ser com a gerente. Para puxar os extratos, o bagulho. Aí esperei mais uma tempão em outra fila, cara. Ai, que bosta. Ai. Nossa, acredita que esse ano de 2017 eu faturei só 12 milhões? Eu não estou acreditando, cara. Teve anos melhores. Anos de 20, 25 milhões. 12 milhões. Rafa. Olha ele, mano. 12 milhões na conta? 12 milhões? Ai, meu Deus. 12 milhões. O que eu faria com 12 milhões, velho? 12 and fucking millions. Aí, ó. Presente entregue para o meu pai aqui, hein? Olha aí, rapaziada. Eu estou te agradecendo esse presente maravilhoso. Estou fazendo um regimezinho, mas eu vou guardar com carinho e vou tomar com um bacalhau, brother. Então vai ver. Me assista que num dia eu vou gravar, saboreando o bacalhau e tomando um brinco que você me empresebeu. Valeu. O teu resmamento está na dieta aí. É, velho que emagreceu 7 quilos. 7 quilos já foi para o saco. E eu ganhei 7. Nós enverdeu. Eu perdi e meu amigo achou lá em Caxias do Maranhão. Meu pai perdeu e eu achei. Caralho. É, meu pai é foda não comer. É complicado. Olha, galera. Coloquei sufilme no Fiesta. Ainda estou com o Fiesta na cabeça. Com o fit. Sufilmão lá. Ficou bom, hein? Ficou bonito. O que você está comendo? Estou comendo uma bolacha de chocolate. É. Quando você vê a Elaine. Para, não. Para, para. Ela tem um tique muito brabo. E a gente precisa acabar com isso. Ela tem um tique com quem faz assim, ó. Tipo, espalha os dentes assim. Ela morre de tique. Então se você chegar perto dela e ficar fazendo... Para, para. Se você for só mais um escapotinho. Ou fazer assim, ó. Como que é mais? Você tem? Ah, fazer coisa com os dentes. Comer com a boca aberta perto dela. Ela tem uma aracnofobia disso. Tem agonia. Você que posta snapgram aí. Mastigando, comendo bolacha. Não tem necessidade. Termina de comer, então. Vou parar de assistir, cara. Primesa, caras. Olha a trupe que está indo aqui na frente, ó. O carro do Vertão, do Vitão e do Cueca. Cheio de malacabada. A gente vai gravar vídeo do Insanos hoje. Se pá, hoje sai dois vídeos. Vamos tentar gravar dois essa semana. Para deixar um no esquema aí. Vamos ver se dá certo. Tem um amigo meu que está aí. Amigo de infância, o Nathanael. Ele mudou para Balneário Camboriú. Já faz uns 10 anos, eu acho. Para mais. E ele veio visitar nós aí. Veio visitar os parentes e tudo mais. E aí vai colar com nós. O Nathanael é da primeira formação do Insanos. O moleque é bicho doido também. Nossa Senhora. A gente já gravou muito vídeo doido, mano. Ai, galerinha. Estou com minha cabeça milhão, cara. Vários... Vários bagulho em mente para esse ano. Para acontecer. Várias paradas. Nossa, fico com a cabeça milhão, cara. Ansioso para caralho. Nossa. Estou passando até mal esses últimos tempos aí. Danço. Negócio estranho, né? Foda, né? Gente que trabalha com esse lance de internet e tal. Sempre é muito... Como pode dizer? Você sempre vive com ansiedade. Porque várias coisas vai acontecer. Pode acontecer. Muita gente promete muita coisa também. Então você fica sempre ansioso, né, mano? Ainda mais esse ano aqui que eu quero fazer uns projetos diferentes no canal e tal. Então a gente acaba ficando... Ficando assim. Eu sofro muito, muito de ansiedade, cara. Puta que pariu. Isso não é nada bom. Ainda mais no meu ramo. É foda. Demorou? Vamos que vamos, então. Gravar vídeo indo em Sanos. Dar um pouco de risada, zoar. E vamos que vamos, seus lucros. É nóis, caralho. Caralho, o que é isso aqui, mano? Você nunca vinha aqui? É uma... É uma fruta ali, mano. Caralho, mano. Você nunca veio aí, mano? É, então é uma gruta aqui, tio. Como é que sai água, viado, ó. Milena, quando vem aqui, faz o quê? Uns oito anos. Faz mais esse pó, mano. Quantos anos faz que você mudou? Oito anos, mano. Caralho, oito anos. Pô, morre muito embaixo aqui pra beber água, tio. Vamos com a camisena na saída de água ali. O que é que eu tô mexendo ali, ó. Na hora que sai a água, eu vou sair aqui, ó. Que viado. Saiu mais aí. Sai daí, Cleio. Saiu quentinho a água aqui. Não, mas não sai não, pô. Água de mioli. Saiu chamate. Ó, sai a época que eu jogava bola. Bati uns escanteios assim, gol olímpico, tio. Só aqui, ó. Para, vai. A bola fazia assim, ó. Gol olímpico. Gol olímpico. Ó, ó. Ó, o outro pé já ia junto, já. É louco, moleque. Fazia lá pra cá. Fazia seca a cabecinha. Vai, vamos aí que vai. Os caras vão vir, mano. Teste físico, moleque. Vai, Vitão. Brincar aí. Comer mais chinelo, bicho. Não, tô tranquilo. Você é louco, fechou. Caralho, coé que ele disparou, mano. Pô, ele recuperou os três do fumaça. Eu saí na frente dele. Eu saí na frente dele na forma. Você derrubou, eu ia ganhar. Você derrubou eu. Eu ia ganhar. Tocou o telefone do coé que agora, nós escutamos um gritão da mina dele. Você não lavou a louça. Mano, o cara não falou. Falou, não falou. Mano, o cara não sabe. Você não lavou a louça. Mano, deu pra escutar no meio de campo. The king of PHD. Tá aqui declarado. Eu sou o segundo. Eu garanto, eu sou o segundo. Você terminou com a sua mina, jogou a lença fora e comprou um detector de metal pra chalhã. Eu sou o segundo. Não, você é o segundo, eu sou o terceiro. O primeiro é nosso amigo Thomas ali, ó. Ele é o mais PHD de todos. Galera, o negócio é o seguinte, caras. Lembra que um tempo atrás eu fui pro Paraguai, com a Helene, a gente foi pra Foz do Iguaçu. E teve um dia que a gente foi pro Paraguai e ficou tipo umas 3, 4 horinhas lá. Eu fiz algumas compras e eu tinha falado no Twitter, eu acho que eu ia fazer uma partezinha num resumo mostrando as coisas que eu comprei no Paraguai com a cota permitida de 300 dólares. Então tinha 300 dólares meu e 300 da Helene. A gente não gastou nem... Nem 300. Não foi nem 300? Não, foi uma cota de uma pessoa só. Uma cota de uma pessoa só. Deu 290 e poucos dólares. E olha o tanto de coisa que a gente comprou. Eu, no meu caso, eu comprei coisas mais pra mim. A Helene não comprou nada pra ela, né? Ah, deu um pouquinho mais que eu comprei o perfume. Tem um perfume. Então deu 300 e... Acho 350 dólares, né? Por aí. Eu comprei o perfume lá que a Helene vai pegar lá também pra eu mostrar pra vocês que perfume foda. Mas eu comprei, a maioria das coisas que eu comprei foi parte de eletrônico, drone, todas essas paradas que eu curto. E jogo também. Eu comprei uns jogos muito legais que vocês vão curtir, tenho certeza. Helene, passa a primeira parada que eu comprei, que foi animal. Eu paguei 25 doletas, minha assistente de palco. Obrigado, pode sair, pode retirar. Esse videogame aqui, ó, que eu paguei um pau, cara. São 300 jogos, 300 jogos de Atari. Mano, Atari era um dos videogames mais disputados da minha época, tá? Pra você que é molecote e não tá ligado, esse videogame, esses joguinhos que tem aqui, era disputadíssimo pra jogar na casa do amigo que tinha Atari. Então, esse videogame aqui contém... Videogame não, né? É um controle, são dois controles e uma raquetinha que contém os jogos dentro do controle. Aí você pluga ele no monitor e joga. O controle já é o próprio videogame, né? Os jogos estão aqui. Daí você coloca o USB e essas entradinhas aqui e ele transmite pro monitor, né? Então, esse aqui a gente já vai testar no final. Eu vou testar tudo. Primeiro eu vou mostrar e depois eu vou testando. Pega o fliperama, amor. Tá o preço, né? Também não tá. Minha assistente de palco. Fazer sem atirar. Olha isso, cuzão. É um mini fliperama. Olha que louco. Também contém jogos de Atari, estilo Atari, pra você jogar no mini fliperama. Só que esse tem 200 jogos, né? Ó. Que bonitinho, cara. Olha isso. Que foi? Você gostou desse? Aí, mãe, ele veio aqui pra ver. Cheira aí pra ver se tem droga. Não pode. Lambeu. Olha, e mexe. Isso aqui você vai jogar. É o controlinho, vô. É, aqui vai tirar assim, ó. Vou tirar já, tá junto. Tá. Ó. Aí você tira. E aqui, ó. Também vamos testar daqui a pouco. Ah, isso aí, vai. Isso aqui é mais simplesinho, ó. Eu comprei porque, mano, nas antigas, quando eu era moleque, eu sempre quis ter um... Tem que ter poucos anos, sabe? Eu sempre quis ter um bagulho desse de pesca. E tava... Mano, esse aqui tava muito barato. Esse aqui foi, você acha que 6 dólares. 6 dólares, é. 6 ou 7 dólares isso aqui, ó. E é a pilha também, é gigantesca. É um pesca... É um pesca-pesca. Fala, né? É pesca-pag. É pesca-pag. Esses dois aqui, daí. Esse aqui é a Elaine que quis comprar, ó. Esse aqui é um negócio que ensina a fazer... É educativo. Nossa, deu com a cabeça aqui. Ela saiu com a mão assim. Foi... Deu dó. Esse aqui, ó. É um bagulho que faz papel. Recicla papel. Ensina a reciclar papel. E esse aqui é muito da hora também. É um expositor pra você plantar um feijão e ver ele nascendo, tá ligado? Tudo ele passando assim, ó. Aqui atrás dá pra ver mais, ó. Esse aqui eu não vou abrir porque, tipo... É... Você tem que montar. Ele é grandão pra montar. Agora, os drones. Olha que foda, moleque. Comprei o menor drone do mercado, mano. Eu não sei se é o menor drone do mundo, mas era o menor drone que tinha lá no Paraguai pra comprar. Olha o tamanho disso aqui. Parece um mosquito, cara. Olha que bagulho foda, ó. Olha o tamanho desse drone, cara. Cabe na palma da mão, mano. Olha isso. O controle é... Nossa, que brecha. O controle é maior que o drone, ó. Pra vocês terem noção, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Oi. Ele parece um mosquitinho, cara. É muito pequenininho, mano. Olha o vento. Vou tentar ir na câmera. Ó o mosquitinho, moleque. Pasta aqui, pasta aqui. Peraí, peraí, peraí. Então, mais um item aí, ó. Olha o bagulho, cara. Tá enchendo a mesa já, hein. Esse aqui, ó. É um drone bem legal. Ele foi um pouco mais caro. Custou 60 dólares, né. Então, aqui, ó. Um mini drone, só que esse já filma em HD. Então, esse aqui é um dronezinho um pouquinho mais da hora. Tipo, ele tem uma estabilidade legal e tal. É facinho de pilotar também, ó. Ele já é maiorzão aí, como vocês podem ver. Tem uma câmera frontal aqui, ó. Que você pode movimentar ela assim, ó. Dá pra você movimentar, tá ligado? Deixar ela pra baixo, pra cima. Pra poder filmar. Uma filmagem em HD, não é... A filmagem não é igual num Phantom, né. É estável. Ela fica tudo doidona. Olha o controle dele. E é bem legal. Aqui a bateria, ó. É legal que você dá pra você comprar essa bateria pela internet. Mercado Livre e Vend. Aí dá pra você brincar mais tempo. Porque, geralmente, a bateria desse dronezinho aqui demora uns 4 a 5 minutos voando. E desse também, de 4 a 7 minutos no máximo. Ele vem com cartãozinho de memória também. E eu vou fazer um voo com ele depois, pra vocês verem a filmagem dele e tudo mais. Ó, esse carrinho de corrida foi o seguinte. Ele tava lá... Por favor, assistente. Ele tava lá na vitrine, na prateleira lá. E tava um papel que tava... Como que era o nome? Colado. 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 Tinha um papel escrito colado. Aí eu perguntei pro cara o que que era. Ele falou que tinha alguma parte do carrinho quebrado. Tipo, uma pecinha. Eu paguei 11 dólares, mas ele, tipo, sem tá colado, custava 40, 50 dólares. Então eu achei um preço bacana. Se ele tiver pegando, já tá valendo. E a minha ideia com esse carrinho era comprar ele pra explodir no vídeo do Insanos. Ó o tamanhão do carrinho. E o controle dele é muito louco. Olha aí. É controle de revólver. Então tem esse carrinho que a gente vai testar também. Lembrando que, ó, a única coisa que eu testei aqui foi os dois drones. O resto eu não testei ainda, mas a gente vai testar. Agora, esse brinquedo aqui que eu comprei é animal. Um helicóptero de controle remoto que filma. Se liga. O tamanho disso aqui. Esse helicóptero aqui, a gente viu na nota agora, custou 69 dólares. É um helicóptero que filma também. Mas não filma em HD. Acho que esse aqui não filma em HD, viu? Aí. Nossa, ele é dourado. Douradão. Aí, cuzão. 69 dólares esse helicóptero aqui, ó. Caraca, cara. Aí a câmera fica bem na frente aqui, ó. Aí que muito louco. Controle dele aqui, ó. Vem um jogo de hélice reserva. O manual em chinês, que não serve pra porra nenhuma. Então, esse helicóptero aqui também faz parte das coisas que eu comprei no Paraguai. E pra finalizar as compras do Paraguai, eu comprei esse perfume aqui por 70 dólares. De 100ml. Carolina Herrera. Central Park. No último vídeo eu mostrei ele, falei que é gostoso. A galera tava tudo perguntando. Então, é esse aqui, ó. Central Park. Carolina Herrera. O perfume saiu em reais, 220 reais. De 100ml. Eu não sei quanto tá no Brasil aqui, mas eu acho que deve tá... Uns 400. 400, 350, por aí. Com certeza saiu um pouco mais barato que o normal aqui das lojas. Então, tudo isso aqui, cara, deu uma média de 320 dólares, no máximo. A gente usou a minha cota e 20 dólares da cota da Elaine. E é bastante coisa, né, cara. Então, quando você for pra Foz do Iguaçu, dar um rolê lá, compensa demais, né, cara. Você fazer umas comprinhas e tal. Só que o que acontece? Eu fui com excursão. Então, é aquele negócio meio limitado. Tipo, três horinhas, quatro horinhas pra dar rolê e já tem que sair fora. Eu falo pra você ir com mais calma, tirar um dia inteiro pra ficar no Paraguai. Pra você pesquisar, comprar com o melhor preço e testar. Eu não testei nada, né. Então, eu já vi que os dronezinhos funcionam. Esse aqui pelo menos ligou. Não sei se vai voar, mas pelo menos ligou. O resto das coisas eu não testei. Esse aqui eu não tenho muita certeza, mas nós vamos ver tudo agora. Então, vamos começar a testar, hein. Vou botar aqui, hein. Pegou, cuzão. Ei, vamos jogar mais um. Que da hora, mano. Tênis de mesa, vai. Galera, olha essa raquetinha pra que serve, ó. Ixi. Ixi. Nossa, eu não aguento, cuzão. Vai, arrombada. Vem. Toma aí, viado. Mas, mano, o barbinho funcionou. Caralho, oito a um pro suíço. Oito a um. Toma aí. Ah, vem então. Nossa, que defesa, moleque. Toma aqui então, arrombada, ó. Vai, ô filha da puta. Pega. Pegou. Ah, que junte aí, viado. Primeira comprinha do Paraguai. Mas vai passar hoje a noite. Funcionou. Dá pra instalar dois controles e jogar de dois. Então, tá top, hein. Acho que o outro controle liga aqui atrás, ó. Dá pra jogar de dois. Então, muito legal, ó. A comprinha valeu a pena. Vinte e cinco doleta. Bem vestido. Pra relembrar o passado aí e jogar uns gamezinhos. Demorou? O fliperama vai três pilhas. Ó, colocamos as pilas. Ligar o botãozinho aqui atrás. Ah, que louco, cara. Foda. Ah, que da hora, amor. É da hora? Que da hora, mano. Vai, vai, vai. Mano, que show. Bateu. Que da hora. Não dá pra pôr no bairro do meu pai e cobrar a ficha. Que legal, cara. Cobrar. É difícil, hein. Será que dá tiro? Dá tiro, cara. Ah, sou muito ruim. Nossa, o cano é velho. Que da hora as bombinhas lá passaram. Você bomba. Se você estourar, explode. Pela foda, Tchê. Galera, mais uma compra, então, do Parágua. Que valeu a pena. Mini fliperama. É legal até de deixar de enfeite, cara. Muito louco. Muito foda mesmo. Galera, agora o drone, hein. Mini drone. Vamos fazer um voo dentro de casa. Olha, já saiu da mão já. O cara é jovem. Cuidado com o medo, meu irmão. Que dó. Ai, quase boteu. É bom, né, hein. Nossa. Oi, Joe. Caralho, muito louco, galera Ah, moleque Agora é o dronezinho que filma Esse aqui é mais cabulosinho Aqui põe pra filmar e aqui tira foto Já coloquei o cartãozinho de memória Olha lá, já tá filmando Ok Tem mais estabilidade Esse não é tão porra louca, né? Será que tá te filmando? A câmera tá mirada pra você? Tá Dá tchau Olha lá, viu o torrezo? Torrezo, dá tchau Vai, tira foto Tô tentando me filmar É o contrário, né? Aê, cuzão Ai, meu Deus Aê, cuzão Dronezinho que filma Uh, uh, uh Olha, ele é muito mais estável, né? É Bem mais E aí, curtiu? Bom, né? Animal, né? Facinho de pilotar também Então Mais uma compra que valeu a pena aí Como ter pego no Paraguai Galera, controle, acabei de ligar ali Liguei ali Ó Sai do mesmo Tem até muito bagulho Opa Não tá funcionando? Esse aqui não tá Tô apertando, não tá indo Ah, mas tá funcionando Não tá com força Não Galera, então quando tiver colado não compra Quando for colado você não compra no Paraguai Porque ele não vai funcionar, não Ah, já sei Ali, ó Tem que apertar ali, ó Tá vendo bem aqui, ó Ó Põe pra frente Você idiota Foi Então Um colado não pegou Não desligar O colado Vamos tentar subir aqui Nossa, mano Vai ali, vai ali, vai ali Sai daí, torreza Sai daí, torreza Isso aqui é perigoso Vai ali Me dá imagens Comandante Hamilton Não, vai pegar na coxa Não, galera Por modo de segurança A gente vai lá fora Vixe Olha, liga a lanterna Olha a lanterna, moleque Capitão é o Hamilton Ai, 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 papai Primeiro já deu ruim Já deu ruim, moleque Que louco Que louco Como vai? Como vai papai? Olha o mato, olha o mato, olha o mato Vem pra cá Vai dar no muro Vem pra cá, João Vem pra cá, João Viu? Ai, não Ah, João Me dá imagens Quebrou não, né? Quebrou não, quebrou não Aê, caralho O bagulho é só girando Igual uma pomba gira, mano Olha o carro, cuidado Caralho Caralho, tá muito difícil Eu não tenho um botão aí Pra estabilizar ele Pra ele parar de rodar Eu não paro de girar, mano E aí, galera Ele voou Só que tá estranho, né? Não tá obedecendo o sucomando Ele só tá indo reto Acho que a bateria já era Galera, então esse aí foi o vídeo De coisas que eu comprei no Paraguai Gastando a cota Permitida, que é 300 dólares Eu gastei um pouquinho a mais Porque tinha a minha da Elaine Só que deu 320 no máximo Aí chutando alto com o perfume Que foi um dos bagulhos mais caros Quase tudo funcionou, né? Só o que não funcionou Foi o carrinho de controle remoto Que eu já comprei Sabendo que podia não funcionar Porque tava escrito lá colado, né? Então já não sabia se ia funcionar E, mano, foi umas compras legais, né? Porra Bagulho que a gente vai se divertir pra caramba Tipo, videogames e tal O helicóptero funcionou Só falta prender O dronezinho pegou E tudo foi legal Assim como eu esperava Demorou? Então se for pra Foz do Iguaçu O Paraguai Minha dica é Fique mais que Tipo, três horas, né? Fique um dia inteiro Pra testar Pra ver todas as paradas certinhas E, mano, dá pra comprar Muita coisa legal Com a cotinha permitida, hein? Pode ir lá Que você vai se divertir Fechou? Então é isso aí Muito obrigado por assistir mais um vídeo Do meu 1 na minha vida Clique em gostei Se inscreve no canal E até o próximo vídeo É nóis Valeu! Tchau! Tchau!